Música Irmãos e irmãs, que bom chegarmos até você por meio deste vídeo mais uma vez. Neste final de semana, continuamos na reflexão que começamos na semana passada. Jesus havia enviado os doze apóstolos, dois a dois, para a missão. No relato de hoje, São Marcos conta como foi o retorno dos apóstolos. Chegaram contando tudo o que haviam feito e ensinado. Uma multidão corria atrás deles, confirmando que a missão tocou o coração das pessoas. A primeira leitura faz uma bela associação com o fato das pessoas correrem ao encontro dos apóstolos. O profeta Jeremias diz, Os apóstolos encontram pessoas sedentas, como ovelhas sem pastor. A multidão está na procura de alguém que lhes devolvesse a esperança. Esse alguém era Jesus. Mais uma vez, precisamos voltar a atenção aos apóstolos. Se na semana passada dizíamos que Deus envia não só os melhores homens, mas os que têm com o seu coração aberto e dóceis a vontade de Deus, hoje há uma chamada de atenção. Ai daqueles pastores, dizia Jeremias. Podemos atualizar essa mensagem. Ai dos padres, ai dos coordenadores, ai dos animadores de comunidade, que escandalizam o povo, que não os tratam como povo de Deus, nem estão atentos às suas necessidades. Quem está a serviço de Deus e age em nome Dele, devem aprender a seguir o exemplo de Jesus, que é capaz de amar e ir ao encontro das pessoas. Meus irmãos e irmãs, rezemos pela conversão e empenho de nossos padres e animadores de comunidade. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Uma ótima semana.